Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o novo deputado, Luiz Paulo, para fazer a leitura da sessão da ata anterior. Senhor presidente, Val da Seasa, desculpe, deputado Val da Seasa. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 32ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas e 41 minutos e 32 segundos. Lida e aprovada a ata, passa-se o expediente inicial. Primeiro adorado escrito é o novo deputado, Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Sr. Presidente, deputado Val da Seasa, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial ou remota, senhores e senhoras telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sr. Presidente, vou voltar ao tema, que é o tema mais forte, mais dramático, que estamos vivendo e vamos continuar a viver durante bastante tempo, que é a grande tragédia oriundo das chuvas que aconteceu no Rio Grande do Sul. e hoje com o anúncio da chegada de uma forte frente fria e, evidentemente, com uma queda abrupta de temperatura. Fico imaginando o estado do Rio Grande do Sul, que eu conheço, já disse aqui no dia de ontem, e, quando jovem, tive a oportunidade de trabalhar lá, como estagiário na área da engenharia, um estado que tem quase 500 municípios, só para sentir a dimensão, o Rio de Janeiro tem somente 92, um quinto do total de municípios que tem o Rio Grande do Sul. E desses quase 500 municípios, deputado Munir e deputado Caiado, meus companheiros de legenda, dos quase 500 municípios do Rio Grande do Sul, 80% foram fortemente afetados pelas chuvas e pelo desastre que lá ocorreu. O estado do Rio Grande do Sul tem mais de 10 milhões de habitantes. E, seguramente, 10% da sua população foi afetada. Isso quer dizer mais de um milhão de pessoas. O número de mortos já chegou à casa centenária, dos 100. E começa a se simular quanto tempo vai levar para as águas baixarem. Evidentemente que é difícil, principalmente na região do grande Porto Alegre, porque não é só o Rio Gaíba, também tem a Lagoa, mas, quiçá, três, quatro semanas. Hoje o governo federal lança no PAC um grande programa de obras de prevenção contra as enchentes. E, evidentemente, o Rio Grande do Sul vai estar no bojo desse programa, que eu imagino que seja um programa robusto de recursos. E até ouvi, mas não tenho certeza, que será acima de 6 bilhões de reais. E o foco inicial seriam obras de contenção e obras de drenagem para preparar não somente o Rio Grande do Sul no sentido da sua reconstrução, mas também de outros municípios do Brasil a evitar sinistros dessa grandeza. Mas o Rio Grande do Sul vai precisar de um programa fortíssimo de recuperação do seu sistema viário, de reconstrução das suas pontes, que caíram em grande quantidade arrastado pelas águas, vai precisar de recuperar a sua produção agropecuária, vai precisar de um fortíssimo programa de habitação, vai precisar de recursos de empréstimos para o conjunto da população com juros subsidiados. Olha quanto enfoque diferente vai precisar para reconstruir e ter um projeto consistente de reconstrução do Rio Grande do Sul. Vi hoje nos jornais que o Brasil está já providenciando importação de arroz, porque toda aquela região do Rio Grande do Sul foi fortemente afetada. Dito isso, senhor presidente, no centro dessa tragédia tem, inclusive, o abastecimento da água, que é algo seríssimo. a gente vê aquela caravana de carros saindo de Porto Alegre em direção ao interior por falta de água potável. É um drama realmente inimaginável. É como se o Rio Grande do Sul tivesse querido se levantar de uma catástrofe imensa. e para isso é necessário muita, muita solidariedade. Solidariedade que o nosso povo jamais nega. O voluntariado tem sido incansável no Rio Grande do Sul, a doação de água, de roupa, de alimentos, isso tudo está ocorrendo. Mas precisa aquilo que eu chamo de um princípio constitucional, de solidariedade federativa. Isto é, municípios e estados serem efetivamente solidários com o governo do Rio Grande do Sul. Acho eu, por exemplo, e levantei esse tema hoje na nossa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, da hipótese de, arguindo-se, o princípio constitucional da solidariedade federativa, que os mais diversos parlamentos, os mais diversos poderes executivos, tanto estadual quanto municipal, pudessem fazer transferência de recursos para o governo do Rio Grande do Sul. Aqui, este ano, nós já temos direito a emendas impositivas, dois milhões por parlamentar aproximadamente. Porque parte delas, se legalmente ficar demonstrado, ao talante de cada um, não poderia ser transferida para o governo do Rio Grande do Sul, em cima desse princípio da solidariedade federativa. Imagine isso expandido, não só para a Assembleia, mas para os outros municípios, para outras unidades federativas. Porque a União já o pode fazer e está agindo nesse sentido. Então, fiquei aqui nessa cogitação, porque, volto a dizer, isso é um programa de reconstrução que vai demorar alguns anos, nada vai acontecer da noite para o dia. Agora, é cuidar da emergência das pessoas que necessitam de teto, de alimentação, de medicação, de água potável, mas futuramente precisa desse projeto de reconstrução que terá necessário e obrigatoriamente ser coordenado pela União junto com o governo do Rio Grande do Sul. E a União tem um programa que se dispõe a fazer isso, que é o próprio PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, estou trazendo novamente esse tema, porque esse é um tema recorrente que nós vamos discutir sobre os mais diversos ângulos. Não dá para fazê-lo de uma vez só, abordando todas as vertentes possíveis para analisar a dimensão desse drama e também para se ter prevenção olhando para o futuro, não só do Rio Grande do Sul, mas das 27 unidades federativas brasileiras. Por isso, senhor presidente, dentro do meu tempo de 10 minutos, me inscrevi aqui no expediente inicial, porque continuarei com esse tema de forma muito assídua, porque o desafio nacional está feito. colocar o Rio Grande do Sul novamente em respeito à sua população no lugar que lhe é devido de um Estado próspero, de um Estado amigável, de um Estado solidário, de um Estado vanguardista, de um Estado que nos orgulha e que orgulha todo o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é a nova deputada Índia Armelal, que dispõe de oito minutos. Todo dia você vai diminuindo o meu tempo? Está difícil, hein, presidente? Luiz Paulo gastou dois do seu. Ele pode, ele pode, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Vim aqui falar o que não é segredo para ninguém, que desde quando o atual presidente, mais conhecido como Lula, assumiu o poder, eu tenho vergonha do Brasil, de ser brasileira. Isso vem acontecendo até hoje. isso aí não é segredo para ninguém. Tem determinadas atitudes da esquerda que por um momento você fala assim, cara, eu creio, por Deus, que isso deve ser fake news. E aí eu caio em mim e falo, cara, é a esquerda, você pode esperar qualquer coisa da esquerda. O Brasil inteiro, acompanhando a tragédia que está acontecendo no Sul, a esquerda quer militar, lacrar e fazer política quando corpos de bebês estão aparecendo sem vida, boiando e são confundidos com bonecas. Se você não sabe, um dos voluntários foi pegar achando que era uma boneca e era uma criança, ele desistiu, mexeu com a cabeça dele. E aí eu tenho a esquerda querendo lacrar em cima desse momento. A nossa linda ministra, Aniele Franco, pediu, eu não sei nem como falar, ela pediu prioridade para ciganos e quilombolas. Vocês conseguem entender? O Sul se acabando, a nossa linda ministra pediu para que a galera que ela julga minoria fosse atendida de um jeito diferenciado. Vocês têm que colocar na cabeça de vocês que não é a direita que segrega. Não somos nós que colocamos pretos, amarelos e azuis em lugares diferentes, até porque nós somos contra a cota racial, porque eu não acho que o negro é menos inteligente que o branco. Quem luta por isso é a esquerda. Então, se você não consegue ver nesse desenho o que essa ministra fez, que foi segregar, a gente tem que ajudar, cara. Está todo mundo desesperado, todo mundo sem água, todo mundo é igual, todo mundo sente fome, todo mundo sente sejo, todo mundo perdeu um ente, perdeu um bispo, perdeu qualquer coisa. Aí, você acha que acabou? Não, não acabou não. Ela fez um post, mas ela deletou, mas, ministra, o print é eterno. Nesse momento, ela quis fazer simplesmente uma propaganda do governo Lula, que ele colocou mais de 1,5 bilhão e etc., e falando o quê? Tire seu título de eleitor, vote no certo. Está de sacanagem, não é, ministra, que isso é hora de militar, de fazer política. Aí, eu me pergunto, cara, como que uma mulher dessa tem capacidade, não, ela não tem capacidade, ok, como que ela entrou? A gente sabe, ok, também, mas, porra, cara, estamos lascados, porque não é só uma ministra, não, são vários que fazem isso, isso não é a primeira, nem a última pérola dela. Aí você fala assim, beleza, acabou? Não, vamos continuar que tu vai passar raiva comigo. Todo mundo fazendo o que pode para pegar água, pegar alimento, eu fui uma delas, onde a competição no Maraca Games pegou 6 toneladas de alimento para enviar para o Sul, o que estão fazendo? Estão multando, fazendo barreira para os caminhões não chegarem, vocês estão de sacanagem, cara. Gente, isso não é fake news não, tá? Eu sei que vocês gostam de ver a Globo Lixo, que foi tentar admitir, mas isso não é mentira. Em todos os locais, vídeo dos caminhoneiros sendo multados por excesso de peso e por não ter nota fiscal das doações. Eu não sei nem o que falar, cara. Cadê a Janja? Né? Que até o Felipe Neto se meteu nessa merda para pedir pixie para fazer propaganda para um filtro. por que que não compra? Dinheiro tem, quer dizer, dinheiro não tem, mas vocês não usam para viagem? Usa para comprar a porra do filtro, para levar para salvar a vida. Foi para a televisão falar que falou com a primeira dama, Janja, foi? E que está tudo certo, que era só comprar 22 mil cada filtro. É isso aí, né, Felipe Neto? Cadê o teu dinheiro? Pedro Scooby pegou os amigos e foi levar a lancha para lá, a jet ski para tentar ajudar. Aí sabe o que aconteceu? Não acaba aí não. Vocês estão achando que com as barreiras aqui, o pessoal sendo multado, agobo, lixo, tentando. Não, não acaba não. Sabe o que aconteceu? Vários barcos, vários jet skis foram levados para tentar ajudar, né, a recuperar, a achar as pessoas. Fiscalização resolveu brotar do além, o Espírito Santo e eles começaram a barrar as embarcações. Aí eu vou pegar o que o Negrudi falou. Por que o governador não coloca no verão lá nos riquinhos, nos amigos dele? Para pegar a fiscalização dos barcos. Mandou marmita, mandou comida, não pode dar porque precisa de nutricionista. Cara, por Deus, cara, por Deus, que porra de governo do amor que vocês acham que é isso, isso não existe, cara. A gente está passando por uma tragédia e vocês estão querendo militar, vocês estão querendo fazer política que vocês estão querendo segregar cada vez mais. E não vem falar que é fake news, não, cara. É tudo que é lugar. E a última é o seguinte, governo Lula recusa a ajuda do Uruguai em resgate a vítimas do Rio Grande do Sul. Governo federal dispensa ércões do Uruguai que levaria lanches para o Rio Grande do Sul e decidam, pega mal. Não, não é possível, vocês estão vivendo em outro mundo que vocês não estão vendo o que está acontecendo. Porque até você que é de esquerda e concorda com isso, você só pode estar com falta de vergonha na cara. Porque tem idiota que ainda vai concordar com isso, porque até racismo ambiental estão falando. E os mais antigidos são os negros. Gente, foi uma tragédia. Pessoas estão morrendo, animais estão morrendo, cachorro, vaca, não importa, animais, pessoas, azul, amarelo, baixo, não importa. Botem a mão na cabeça de vocês, na coça de vocês, é o seguinte, a esquerda, ela é um câncer. Eu quero ver se algum amigo meu parlamentar hoje vai falar alguma coisa. Porque eu quero entender como é que vai passar pano quente para isso. Porque não tem como. Então, por favor, vão vir eleições aí, vão vir as próximas. O Brasil, o Brasil ainda tem solução. O Brasil ainda tem, eu como parlamentar, eu tenho esperança. Eu dependo de você. Vamos fazer de tudo. Essas doações vão chegar. Vamos brigar, vamos gritar, vamos fazer o que for. Vamos mandar mais água agora pela FAB. todo mundo fazendo tudo para ficar parado. Vamos fazer a nossa parte. Eu sei que é difícil lutar contra o sistema, mas, meu presidente, minha primeira dama, minhas ministras, meus ministros, vamos parar um pouquinho com isso, vocês não são governo do amor, cadê a empatia? Parem de ser vergonhismo. Não é a hora. A hora é de tratar todo mundo com igualdade, ter vergonha na cara, esquecer um pouco só disso aqui, e lutar pelas pessoas que vocês tanto falam lutar. Obrigada, presidente. Não haveram mais oradores inscritos. A presidente suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.